Olá amigos do canal Caps Lock, sejam bem-vindos a mais um vídeo de coleção de jogos. Eu já fiz aqui no passado alguns desses vídeos, tentei falar um pouquinho da minha coleção de Playstation 2, a minha coleção de 3DS, os meus jogos mais raros, os meus mais obscuros do Playstation 4, eu fiz sobre a minha coleção que ainda está crescendo de Nintendo Wii, e hoje nós vamos falar do Xbox 360. Eu nunca fui particularmente fã da biblioteca de jogos do Xbox, eu nunca tive nenhum problema com ela, mas eu nunca tive um incentivo necessário que me justificasse mais uma plataforma para colecionar jogos, quando as plataformas que eu tinha, já tinham muitos dos jogos que eu queria. Então existe muita coisa do Xbox que eu nunca interagi, especialmente quando estava no ápice da sua popularidade. Para quem já conhece a minha história com consoles como um todo, eu tive um tempo de experiência aí por volta do Nintendo Wii, em que eu parei de mexer com consoles, e eu só retornei mesmo o Playstation 4. E eu nunca tive, por exemplo, o Playstation 2 eu não tive na época do seu sucesso, eu fui ter muitos anos depois. Então existe todo um bloco da história dos videogames em que eu não conheci no momento em que era popular. E hoje em dia eu estou tendo a oportunidade de voltar atrás e combinar essas experiências nesse período do meio, com as experiências que eu tive da minha infância com o Nintendinho, o Playstation 1 e o PSP, e fundindo ela com as minhas experiências novas que eu estou tendo, com o Playstation 4 e o Playstation 5. E hoje eu quero apresentar para vocês uma coleção que é um pouco diferente, porque é uma daquelas coleções que meio que nasceu como um meme, mais ou menos. Porque o motivo pelo qual eu comprei o Xbox 360, foi porque eu vi uma excelente oportunidade de pagar relativamente barato, por um console original, não desbloqueado, e que estava em perfeito estado. Ele estava tão conservado, e ele vinha com o Kinect. E eu queria muito conhecer o Kinect, porque é uma daquelas experiências que está presa dentro do Xbox 360. Quando eu comprei o Playstation 3, eu fiz questão de comprar o Playstation Move. Como eu disse, eu gosto muito do Nintendo Wii, então controles de movimento são coisas que eu não tive muita experiência. E o Xbox Kinect é essa experiência única, tanto que nós temos um vídeo no canal onde eu faço o meu review do Kinect, não apenas pensando em fazer outros vídeos para o futuro, mas eu também quis ter aquela experiência de, eu quero ter jogos que eu só tenho como experimentar se eu jogar eles com o Xbox Kinect. Obviamente, para começar, eu tinha que ter Kinect Adventures, porque o Kinect Adventures é aquele jogo que a gente associa com o Xbox Kinect. Ele é o tal do flagship title da plataforma como um todo. E é por isso que eu tenho dois. Na verdade, um deles eu ganhei de brinde quando eu comprei outro jogo, que eu vou mostrar para vocês ainda. Eu tenho a versão americana e a versão brasileira do jogo. Os dois são bosta igual. A diferença, a capa é idêntica. A diferença é só na parte de trás, porque na versão americana, eles mostram os jogos e as pessoas se divertindo. E na versão brasileira, Tipo, tem duas crianças brincando próximo demais para o sensor do Kinect funcionar e você é o controle. Tipo, o que tem dentro desse jogo? Sei lá, brother. Se fode aí. Pelo menos a versão americana do jogo, ele te dá uma noção do que tem dentro do produto que você está comprando. Mas se você comprou a versão brasileira, livre para todos os públicos, se fode aí. Mas pelo menos tem co-op. E tem multiplayer online para duas pessoas. Nível de atividade de pé, ativo. Eu não consigo me imaginar jogando essa porra. Talvez em videogames terceira temporada, eu consiga convencer o Thunder a jogar Kinect Adventures comigo. Pelo menos assim a gente faz alguma coisa com esse jogo, porque quem é que vai fazer conteúdo? Ninguém vai fazer conteúdo. Da mesma forma, eu tive uma excelente oportunidade de comprar um jogo que é um daqueles jogos, é uma experiência do Kinect e que você precisa experimentar no Kinect. E também ajudou o fato de que foi 10 reais. E aí eu tenho o Michael Phelps. Push the Limit. Que é um jogo de natação do Kinect. Eu não sou exemplo de ninguém sobre compras inteligentes e investimentos financeiros de longa data para usar os seus videogames. Mas tipo, alguém em algum momento achou que era uma ideia inteligente você fazer um jogo de natação com controle de movimento. O Kinect é estranho. O Kinect é essa plataforma bizarra em que você tenta vender a ideia de que você é o controle. Mas os jogos só funcionam quando são jogos tipo esse em que o único movimento que você realmente deve fazer são longos movimentos aleatórios fingindo que você está nadando no oceano porque balançar os braços. Preciso de um videogame para balançar braço agora. Michael Phelps... Todo mundo lembra do Michael Phelps ainda, né? Todo mundo lembra. É o Aquaman americano. É um negócio absolutamente incrível. Tem multiplayer online para ter quatro pessoas. Tem quatro pessoas... Se você encontrar três pessoas que compraram o Michael Phelps Push to the Limits do Kinect você merece um prêmio. Quatro pessoas disputando online. Tem na Ivo? Campeonato Mundial de Michael Phelps Push to the Limits via Wi-Fi. Credo! Eu não sabia que essa porra tinha online. Fisicamente, dá para dois jogadores e online para quatro pessoas. Porque é isso que eu quero na minha sala em casa. Eu quero ficar lado a lado com alguém num Kinect que precisa de mais ou menos o tamanho do estádio do Pacaembu para funcionar senão ele não te detecta. E aí você tem que ter duas pessoas lado a lado balançando o braço como se fosse o Chaves e o Kiko. E aí você vai espancar o seu irmão na sala e a mamãe vai perguntar o que aconteceu? Eu estou jogando Michael Phelps, mamãe. É isso que vai acontecer na sua vida. E aí é claro tem aquele jogo que eu fiz questão de comprar apenas para deixar os fãs de Sonic putos comigo. Nós temos uma cópia de Sonic Free Riders. O ódio é free também. Então Sonic Free Riders eu tenho uma experiência muito estranha com a franquia do Sonic como um todo. Eu já disse no meu vídeo review do Sonic 1 do Mega Drive que eu não sou uma criança que cresceu com o Sonic. Eu sabia da existência da franquia eu sabia da importância da franquia e Sonic tem bons jogos. Eu adoro, por exemplo, Sonic Mania é um excelente jogo. O próprio Sonic Generations é um excelente jogo. Mas a vasta maioria existem mais jogos ruins do Sonic do que existem jogos bons do Sonic. Mas o que eu sempre acho fascinante é que não importa qual é o jogo do Sonic que você quer jogar sempre tem alguém para defender eles. Todos eles. Até Sonic Unleashed. E tipo, Sonic Free Riders cai nessa categoria porque quando eu falo que esse jogo é uma merda ainda tem gente que faz questão de vir debater comigo dizendo não, você não entende o brilhantismo por trás do jogo de snowboard de Kinect do Sonic que é um clone de Mario Kart horrível que dá para jogar online com até oito pessoas cada jogo online de Kinect que eu pego a situação fica cada vez pior onde que tu vai encontrar oito filmes da puta na face do planeta terra que compraram essa merda ninguém faz isso co-op até quatro pessoas co-op como é que você faz para colocar quatro pessoas na frente do sensor do Kinect eu tenho que ter o Maracanã eu vou ficar cada um fica num canto da quadra e aí você pode jogar porque o sensor para detectar alguém é uma merda e tipo eu mal posso esperar para jogar esse jogo em live um dia desses porque vai ser estúpido todos os seus personagens favoritos do Sonic estão aqui tem esse tem o verde tem esse aqui eu conheço que esse aqui é o Tails e o Knuckles e aí tem que porra é essa acho que tem um pinguim cinza e um passarinho roxo esse jogo parece horrível mas tudo bem porque enquanto a gente vai achando que a gente chegou no fundo do poço às vezes a gente tem que adquirir jogos de Kinect que nos levam além a patamares que nós nunca esperamos que iríamos um dia alcançar e é assim que eu acabei adquirindo uma cópia de Power Rangers Super Samurai que é um jogo que eu me comprometi em zerar em live porque eu não tenho bom senso nenhum não existe inteligência por trás das minhas decisões é apenas Power Rangers Super Samurai que requer Kinect esse aqui é interessante porque ele é um jogo de ação e aventura dos Power Rangers que é completamente controlado usando Kinect e é isso que me deixou interessado nele porque não é uma coleção de minigames é um modo aventura em que você controla os Power Rangers como se fossem vários episódios e você vai destruindo monstros e você monta um Megazord e dá pra jogar com até dois jogadores em co-op porque jogos do Power Rangers também são a vasta maioria deles é uma bosta a vasta maioria Power Rangers Super Samurai por algum motivo tem dois Power Rangers amarelos tem um aqui e outro aqui eu sei que você vai me dizer você fã de Tokusatsu vai me dizer que na verdade isso aqui não é amarelo ele é o Ranger dourado mas não isso aqui são dois Power Rangers amarelo um verde um rosa um azul e um vermelho é isso que nós temos aqui tem um Samurai no fundo e um cara usando uma roupa de borracha gigante no fundo o que é sempre fantástico e eu aprecio muito e adoro mas não tem problema porque existe um jogo que eu comprei pra minha coleção de Xbox 360 e eu comprei ele em erro quando eu fiz o meu vídeo review de Xbox 360 Kinect eu falei sobre o demo de Fable The Journey e aí eu acabei comprando uma cópia do jogo porque na minha cabeça eu ia poder jogar essa aventura de fantasia medieval onde você dispara magias com a sua própria mão e talvez eu pudesse zerar esse jogo pra fazer um vídeo review dele bem completo bem bacana porque ninguém fala dessa merda e não é à toa eu vou pedir pro meu querido editor que é a pessoa mais perfumada e maravilhosa nesse universo pra mostrar o quão bom é Fable The Journey mostrando trechos do meu gameplay de Fable The Journey pra você ver que o negócio é 10 de 10 a qualidade é excepcional o negócio é meio frustrante mesmo a cópia tá lacrada eu acho que ela vale mais lacrada com o selo original do Xbox aqui do lado talvez um dia eu recupere os 15 reais que eu usei pra comprar essa cópia porque depois de jogar o demo com toda certeza eu não quero jogar a versão completa do jogo mas eu tenho uma cópia agora o outro jogo que eu tinha muita vontade de zerar em live e esse eu ainda pretendo jogar ele um dia é Rise of Nightmares e esse aqui é um jogo de terror da SEGA mas o que é mais interessante a respeito dele é que ele é tipo um House of the Dead só que ele não tem armas de fogo você utiliza o Kinect mas ele não é on rail sabe aqueles jogos em que você tá preso num trilho e você vai avançando por um cenário você tem que fazer movimentos com o corpo pra girar e pra andar pra frente ou pra trás e você tem que explorar um cenário em 3D curiosamente as mecânicas de movimentação e de combate desse jogo são muito mais próximas daquilo que a gente experimenta hoje em dia em jogos de realidade virtual só que de uma forma muito mais primitiva e limitada e por ter um jogo de horror que é uma história com início, meio e fim onde você tem que explorar e fazer puzzles e se movimentar num espaço 3D utilizando o seu próprio corpo e tem combate é uma coisa que eu realmente achei fascinante a ideia do jogo eu achei genuinamente fascinante é um daqueles poucos jogos single player de Kinect que ousou fazer alguma coisa diferente e é por isso que eu gosto muito dele é um jogo que eu genuinamente tenho muito respeito pela SEGA por ter produzido embora o jogo seja bem bosta mas só o fato de que eles tentaram fazer o jogo e o Kinect não é apenas um modo opcional de controle mas sim a forma como o jogo foi todo produzido e pensado eu realmente gosto muito da ideia de Rise of Nightmares agora falando de outros jogos dos quais eu não gosto nem um pouco da ideia porque eu sei que eu comprei um jogo que só vai me dar dor de cabeça pra sempre é o fato de que eu tenho uma cópia de Steel Battalion Heavy Armor esse é um dos piores jogos de todos os tempos Steel Battalion pra quem não conhece esse aqui é o segundo jogo da franquia Steel Battalion o que acontece aqui é que Steel Battalion ele é um jogo medíocre de Mecha que ficou muito popular pelo fato de que ele tem um controle gigante e que simulava o cockpit de um robô gigante de combate que é essencialmente um gigantesco tanque armado e que tem todas as alavancas e botões que você podia esperar de um robô Mecha gigante de verdade e esse controle é mais famoso do que o próprio jogo e aí fizeram um segundo jogo que você só controla utilizando o Kinect e ele se tornou infame justamente por ser aquele um jogo que todo mundo pega como exemplo do porquê que o Kinect falhou os controles do jogo são péssimos é quase que doloroso jogar o jogo e ele não é um jogo particularmente curto é um jogo da Capcom pra públicos maduros mas é apenas um Call of Duty com controles bosta e o que eu mais gosto dele é que na parte de trás você tem uma frase citada do pessoal do GameSpot que diz Kinect finalmente tem o seu jogo hardcore e é esse o batalho da Capcom um dia eu vou ter que criar coragem eu prometi que eu ia exerar esse jogo em live e um dia eu vou ter que criar coragem de fazer isso vai ser um pesadelo na face da terra tem multiplayer online pra quatro pessoas porquê? eu não sei sério toda vez que eu vejo um jogo de Kinect que funciona online eu fico preocupado a minha vontade é de encontrar é de pegar uns amigos meus se o senhor Wilson tiver um Xbox 360 chama ele e o Fresh ou a gente zera Steel Battalion Heavy Armor juntos em live jogando online vai ser uma merda a gente vai morrer ao vivo em tempo real vai ser maravilhoso avisa pra eles aí se tiver a galera que tiver interessada se eu conseguir juntar quatro amigos que tem um Xbox 360 originais e uma cópia de Steel Battalion pra Kinect a gente pode se juntar juntos e fazer a campanha online vai ser maravilhoso até de mesma forma como vai ser maravilhoso um dia desses em que eu por algum motivo experimentar Hulk Hogan's May Invent esse é um daqueles jogos que eu comprei por oito reais? nove reais? eu não paguei quase nada nesse jogo ele foi quase que um brinde mas é um dos outros horríveis péssimos descaradamente ridículos jogos de Kinect que não funcionam porque é o jogo de luta livre do Hulk Hogan em que você tem que fazer os movimentos pra tentar bater nas pessoas e não 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 funciona o jogo objetivamente não funciona e é uma merda é da Majesco também então isso ajuda a definir que a gente não tem qualidade porque que eu tenho uma cópia disso sério mesmo alguém tem que analisar as minhas compras eu acho que até a Receita Federal tem pena de mim essa toda do campeonato porque os caras veem o que eu declaro de compra e falam caralho comprou Hulk Hogan's May Events vamos dar um abatimento no imposto de renda desse inferniz porque tá foda o que que esse cara tá fazendo da vida dele assim disso imposto de renda e o meu último jogo de Kinect até o momento eu fiz uma questão específica de comprar jogos que só funcionavam com o Xbox Kinect que eu tivesse algum interesse em produzir um vídeo a respeito ou que talvez eu achei que fossem engraçados pra jogar e um deles sem sombra de dúvida é um jogo que eu precisava ter na minha coleção no que se refere pelo menos a Kinect e é Dragon Ball Z para Kinect porque quem é que não quer ter um jogo de Dragon Ball Z 100% controlado por sensores de movimento onde você faz a história completa de Dragon Ball Z indo desde Bardock até Boo e todas as histórias de Dragon Ball Z mas o jogo é exclusivamente controlado utilizando o sensor do Kinect e é tão ruim quanto você possa imaginar que esse jogo possa ser com o adendo bônus que é o fato de que esse jogo não tem o áudio em japonês essa aqui só tem a versão com o áudio em inglês que é pra garantir que eu vou objetivamente odiar esse jogo ele tem mais de 50 personagens você tem mais de 100 movimentos de Dragon Ball Z você joga em primeira pessoa pela primeira vez inclui estreia exclusiva de episódio do anime Bardock então essa aqui é a primeira vez que a história de Bardock foi transformada em videogames dentro do universo de Dragon Ball Z e foi em Dragon Ball Z Fork Nect é um orgulho da Bandai as merda que eles fazem esse aqui não tem online por algum motivo é apenas single player tipo Michael Phelps você consegue jogar com 4 pessoas mas Dragon Ball só dá pra fazer com 1 são muitos os movimentos são parecidos você parar pra pensar eu não vejo qual é o problema é a incapacidade da Bandai mas não tem problema porque isso encerra os meus jogos de Kinect e aí nós temos os outros jogos de Xbox 360 e que eu não poderia deixar de ter na minha coleção Perfect Dark Zero agora que recentemente foi anunciado pra Xbox Series X um novo Perfect Dark que foi revelado eu sempre quis conhecer aquele que eles dizem que foi o jogo que matou a franquia Perfect Dark este é um jogo odiado eu joguei o demo desse jogo e apenas jogando o demo de Perfect Dark Zero eu entendi o porquê as pessoas odeiam esse jogo mas ainda assim eu quis ter a oportunidade de poder ter o jogo em mãos e quem sabe conhecer eu não tenho muita experiência com First Person Shooters dessa era dos consoles porque de novo são consoles que eu não tinha nessa época e Perfect Dark Zero é um daqueles jogos que existe no fundo da memória que você escuta falar junto com os outros jogos de tiro dessa era você tinha o seu Winpack você tinha o seu Siphon Filters e você tinha os seus 007 que lançaram pra Xbox e pra Playstation 3 e você tem Perfect Dark Zero o jogo da Rare que todo mundo quer esquecer eu não esqueci também é maneiro que esse aqui é o Platinum Hits que vem com essa caixinha cinza os jogos de Xbox 360 eles tem diferentes cores de caixas dependendo da versão que ele é os jogos de Kinect por exemplo eles tem essa caixinha roxa e os Platinum Hits tem a caixinha prateada e os outros jogos são os que vem com a caixinha verde que aliás eu tenho um aqui que eu posso falar pra vocês que é um jogo que eu corri atrás agora a gente começou a chegar na parte interessante da coleção que são os jogos que eu fiz questão de comprar porque eu queria ter e um deles é Rumble Roses Double X então Rumble Roses é um jogo de luta com personagens femininas ele tem duas características muito especiais o primeiro jogo saiu pela Playstation 2 eu joguei ele com o Thunder na nossa série videogames você pode assistir o episódio disso a hora que você quiser aqui no canal eu ainda não joguei Rumble Roses Double X mas eu sempre quis ter o jogo porque ele é um exclusivo de Xbox 360 que nunca saiu pra nenhuma outra plataforma é a única forma de conseguir uma cópia desse jogo e não apenas isso ele é um jogo considerado raro a mídia física dele é considerada rara ela é muito difícil de conseguir porém eu pesquisei muito corri atrás e eu achei que eu tinha feito um excelente negócio comprando esse jogo eu tinha a minha primeira cópia de Rumble Roses Double X exceto pelo fato de que eu descobri porque esse jogo estava tão barato é porque essa aqui é a versão PAL a versão PAL do jogo é a versão europeia e no Xbox 160 a versão europeia não roda no console americano NTSC não apenas isso eu não consegui encontrar na loja online do Xbox 160 esse jogo pra comprar em formato digital o que me obrigou a comprar uma cópia física do jogo e como eu não podia rodar esse jogo pra jogar ele eu tive que comprar ele de novo então eu tenho duas cópias de Rumble Roses Double X a versão europeia e a versão americana porque é claro que eu tenho então Rumble Roses Double X esse aqui é um jogo o problema dele é óbvio é um jogo de fanservice uma das outras curiosidades que tem esse jogo é o fato de que o YouTube odeia essa franquia e se você fizer vídeos sobre Rumble Roses os seus vídeos serão desmonetizados eu sei disso porque o meu jogo o meu vídeo do Rumble Roses Edition 2 foi desmonetizado pelo YouTube o que é um dos problemas pelos quais eu gostaria muito de fazer um vídeo sobre esse jogo mas eu não posso porque eu vou ser desmonetizado então eu não tenho como bancar um vídeo desses mas uma das coisas que me chama atenção é o fato de que apesar do jogo ter um fanservice absolutamente ridículo e exagerado ele é um dos mais competentes jogos de luta livre já feitos tanto o primeiro do Xbox One 2 quanto o segundo do Xbox 360 não apenas óbvio que eles tem gráficos bonitos a ideia do jogo é vender as mulheres com roupas exageradas que são o atrativo principal da franquia mas não apenas o jogo é visualmente bonito ele é um jogo de gameplay divertido mecanicamente bom de jogar essa é a parte mais bizarra porque você espera ver jogos como esse não ter orçamento nenhum por trás desses e deles e esse aqui tem tem alguns jogos da franquia Seran Kagura por exemplo que eu curto porque o gameplay do jogo é divertido embora o jogo seja absurdamente estúpido e não faça sentido nenhum e o fanservice seja completamente desnecessário e exagerado mas o gameplay do jogo eu consigo apreciar porque é um jogo que tem um jogo uma jogabilidade boa e com o Rumble Rose XX acontece muito da mesma coisa em que você tem um jogo com uma apresentação visual que é obviamente atraente mas que o gameplay é competente e que ele está preso nesse pacote que é um jogo que não pode mais existir porque ninguém vai relançar um Rumble Roses na era que a gente vive e que ninguém faz vídeo sobre isso porque não gera dinheiro no YouTube o mais bacana é que o Double X a diferença dele pro PlayStation 2 é que as lutas no PlayStation 2 eram um contra um e no Double X você podia fazer duplas então eram batalhas de dois contra dois e tem um modo história e tem as diferentes personalidades e histórias de cada personagem é um jogo que é melhor do que ele tem qualquer direito de ser e eu acho que é um dos motivos pelo qual eu fiz questão de comprar duas cópias dele e claro se eu vou ter uma coleção de Xbox 360 eu não vou ter todos os jogos que você espera que alguém teria do Xbox 360 o meu interesse era em experiências que eu só consigo ter nessa uma plataforma e uma das coisas mais curiosas a respeito do Xbox 360 é que ele tem uma seleção extremamente pequena de RPGs exclusivos entre eles Lost Odyssey Lost Odyssey ele tem uma característica curiosa que ele foi feito pela equipe da Miss Walkers a forma mais fácil que eu tenho de resumir o que é Lost Odyssey pra você é que este é o Final Fantasy 12 do Xbox 360 porque muitas das pessoas que trabalharam em Final Fantasy 12 trabalharam nesse jogo e eles foram lançados por volta da mesma época então você tem muita dessa mesma experiência e ideia por trás do jogo que é um jogo de múltiplos discos são quatro DVDs é um jogo enorme lançado para o Xbox 360 é um RPG clássico de fantasia épico e é o mais próximo de um Final Fantasy exclusivo que o Xbox teve era uma época em que a Microsoft investia pesado em conseguir esses tipos de jogos e você tinha aqui é um jogo que visualmente ele remete muito ao estilo de arte e ao estilo de gameplay de Final Fantasy 12 e isso não é à toa e é um daqueles RPGs é um RPG longo de mais de 60 horas de duração e tem música épica e narração e história e tudo o que você espera de um bom RPG japonês feito para ser vendido num mercado americano quem gosta desses jogos que foram publicados inclusive pelo próprio Microsoft Studio Microsoft bancou esse jogo mas quem gosta desse jogo diz que ele é um dos melhores RPGs de todos os tempos e quem não conhece esse jogo a gente nunca ouviu falar dele é uma daquelas coisas que acontece que é muito curiosa com os jogos de Xbox 360 especialmente os exclusivos que eles não são particularmente o carro-chave da plataforma nem todo mundo conhece os RPGs exclusivos de Xbox 360 mas quem conhece eles a fundo jura de pé juntos que eles são todos maravilhosos e aos pouquinhos eu estou tentando colecionar eles o meu objetivo da minha coleção é essa eu quero ter experiências que eu só posso ter num Xbox 360 e eu quero chegar o mais próximo que eu puder de ter uma coleção completa de RPGs exclusivos do Xbox 360 e eu comecei com Lost Odyssey mas é claro se eu vou ter uma coleção de RPGs exclusivos do Xbox 360 eu não posso viver apenas de clones de Final Fantasy eu também tenho que ter pedaços de lixo como Two Human outro RPG criado pelo pessoal da equipe da Microsoft Game Studios e esse aqui produzido pelo pessoal da Silicon Knights existe uma história de terror por trás desse RPG porque é o fato de que ele foi construído não pensando em ser apenas uma única história mas sim porque ele é uma história épica que mistura mitologia viking com ficção científica e um RPG de ação só que ele foi construído como se fosse parte de uma grande trilogia de histórias e a ser essa jornada épica através de múltiplos jogos e que nunca saiu do primeiro que foi um absoluto e completo desastre comercial esse aqui é um daqueles jogos que matou uma franquia inteira antes mesmo de se tornar uma franquia e o que eu acho mais interessante a respeito dele é que é um daqueles RPGs que vive em infâmia na memória de quem gosta de RPGs e que gosta de jogos desse estilo e eu sempre quis conhecer ele mais a fundo e com mais paciência pra descobrir qual é a real história por trás de Two Human e agora eu estou um pouco mais perto dessa história e de saber o que diabos aconteceu com esse jogo e porque quem odeia esse jogo realmente odeia ele e também obviamente falando de RPGs que são exclusivos nessa época a Microsoft ela tinha essa filosofia de tentar apresentar o Xbox 360 como uma plataforma que também tinha exclusivos e que exclusivos eram importantes pra Microsoft inclusive comprando vários jogos e incentivando empresas a produzirem jogos exclusivos sem abandonar os RPGs que era um campo que era completamente dominado pela Nintendo e pela Sony Playstation e daí que veio um RPG voltado pro pessoal que gostava de RPGs mais voltados para um público um pouco mais juvenil que tinha uma pegada um pouquinho mais Dragon Quest e um pouquinho mais Pokémon por assim dizer e aí é de onde você tira Blue Dragon um perfeito exemplo de um jogo nota 7 e quando eu digo estilo Dragon Quest é porque esse jogo trouxe pra cá Hinoburu Sakaguchi Akira Toriyama e Nobu Uematsu a Microsoft fez questão de contratar a Mistwalker mais uma vez e pegou os três maiores nomes na era sobre RPG japoneses e encomendou um RPG nota 7 deles e é daí que você tem Blue Dragon o mais curioso a respeito de Blue Dragon é que entre os RPGs japoneses produzidos exclusivamente para Xbox 360 ele foi o que chegou mais perto de se estabelecer como uma franquia de longa data ele teve um anime ele teve mais de um jogo inclusive com um jogo para o Nintendo DS e ele teve algum sucesso módico em boa parte porque ele se carregou em cima desses nomes nomes fazem uma grande diferença você ter a composição musical de Nobu Uematsu você ter os personagens criados por Akira Toriyama você ter um diretor de RPGs como Hinoburo Sakaguchi que produziu Final Fantasy e você traz essas pessoas juntas é essencialmente a mesma coisa que a Microsoft chegar para você e falar olha nós temos aqui o nosso próprio Chrono Trigger é Blue Dragon adivinha só Blue Dragon não é Chrono Trigger nem um pouco mas é um daqueles RPGs que eu fico feliz de ter uma cópia para poder conhecer é um RPG grande que também utiliza múltiplos discos e hoje em dia é até difícil conseguir uma cópia completa dele felizmente eu tenho uma que veio com manual e com todos os discos e fico muito feliz de ter conseguido essa cópia para mim é um daqueles RPGs que eu sei que não é particularmente muito bom o sistema de combate é super lento o jogo não é visualmente tão impressionante assim mesmo sendo um jogo perfeitamente competente feito por uma equipe competente mas é um daqueles RPGs da Misty Walker que existe e é o famoso RPG nota 7 nem tão ruim nem tão bom apenas ok ok agora se você realmente quer algo que seja mais próximo de um Final Fantasy de verdade Blue Dragon não foi o seu Final Fantasy Lost Odyssey não foi o seu Final Fantasy talvez você precise de algo feito pela Square Enix e é aí que você consegue Infinite Undiscovery um dos jogos com os nomes mais idiotas de todos os tempos Infinite Undiscovery Indescoberta Infinita como é que a gente faz para escrever Final Fantasy na capa do nosso jogo sem escrever Final Fantasy na capa do nosso jogo Infinite Undiscovery esse aqui é um jogo produzido pela própria Square Enix para o Xbox 360 é um exclusivo e é um daqueles jogos que também tem múltiplos discos mas ele tem essa pegada mais próxima de um Final Fantasy clássico eu compararia ele não a Final Fantasy 12 embora ele ainda pertença a essa meio era ele é um pouco mais próximo de um Final Fantasy 10 na verdade ele ainda tem essa estética de Final Fantasy 12 e 13 porque o Final Fantasy 13 inclusive foi lançado na Xbox 360 e fez um grande impacto quando foi anunciado mas esse aqui era a Microsoft tentando bancar Square Enix para ter o seu Final Fantasy foi mais uma tentativa da Microsoft de abraçar o mercado japonês de RPGs orientais e trazer para o seu público americano e europeu jogos que não eram apenas jogos de tiro e de corrida e de esportes e aí eles tiveram Infinite Undiscovery que mais uma vez para quem gosta do jogo reza de pé junto que é um dos melhores RPGs da era e definitivamente um dos melhores RPGs do Xbox 360 o que não é particularmente difícil porque não existem muitos mas esse é um deles e então eu queria ter uma desculpa do porquê eu tenho uma cópia de Bomberman Act Zero a única coisa que eu posso dizer para você é que eu quero uma cópia de Bomberman Act Zero esse jogo ele pertence a uma época em que estavam tentando reinventar os grandes clássicos do mundo dos videogames como heróis Ed Lord Super Hardcore e Dark e Edge e Violento esse aqui é o Bomberman você lembra do Bomberman? ele não era esse demônio de ferro e fogo ele era o Bomberman e aí virou isso também existe obviamente o infame reboot de Mega Man do Xbox 360 o Maverick Hunter que tem um design todo Ed Lord do Mega Man X também que nunca foi para frente mas Bomberman Act Zero acabou indo para frente e aí obviamente eu tenho uma cópia dele são 99 fases você tem um multiplayer online para 8 pessoas e você tem uma campanha inteira single player para jogar nesse jogo se esse jogo tivesse qualquer outro nome ninguém ia lembrar dele esse é um daqueles jogos que só existe porque o nome dele é referente a uma outra franquia que é extremamente reconhecível essencialmente aconteceu aqui foi a mesma coisa que aconteceu com DMC Devil May Cry que se DMC Devil May Cry tivesse qualquer outro nome ninguém se importaria mas como aquele jogo disse que era o reboot de Devil May Cry e é uma bosta acabou que todo mundo odiou o jogo embora se ele fosse qualquer outra merda ninguém se importaria tanto assim e com Bomberman Act Zero é mais ou menos a mesma coisa porque se tivesse outro nome para esse personagem Zé Capeta e a Explosão do Inferno me parece um nome adequado aí você teria pessoas que seriam fãs desse jogo e eu falo não Zé Capeta e a Explosão do Inferno é meu jogo favorito do Xbox 360 você não entende como é que o estilo de arte Dark Lord Ed do jogo falou comigo naquela época na era de seu lançamento onde eu estava escutando muito Link in Park e estava escutando Three Doors Down e depois eu trocava para minha playlist de Creed para garantir que alguém nesse universo entendia o quão atormentada é minha alma e também tem o fato que tem uma foto aqui mostrando a bundinha sexto do Bomberman bem aqui se o editor conseguiu uma foto em melhor qualidade da parte de trás dessa capa só para mostrar a bundinha sexy do Bomberman hashtag Bomberman também é sexy Bomberman Act Zero e obviamente eu não podia deixar de ter esse jogo na minha coleção eu gosto muito da franquia Tenchu eu adoro jogos que trabalham com ninjas e samurais no universo feudal que tem um foco em stealth e que te dão liberdade sobre como vencer desafios eu adoro Tenchu 2 no Playstation 1 eu até joguei os jogos de Tenchu no Nintendo Wii e é por isso que eu não podia abrir mão da possibilidade de ter o exclusivo de Xbox 360 Tenchu Z e é da From Software ah então se você quer um jogo de Tenchu feito pela From Software onde você pode personalizar o seu personagem você pode adquirir habilidades isso aqui é o mais próximo que você vai chegar de um Dark Souls no Xbox 360 com ninjas e samurais esse não é um bom jogo mas ele é um jogo que tem ideias super interessantes eu adoro o universo de Tenchu onde você não está apenas não é Ninja Gaiden onde você sai destruindo todo mundo e lutando com inimigos ultra mega poderosos que matam você com duas porradas é você montar o seu kit ninja e planejar sua rota e as vezes completar uma missão inteira sem matar ninguém ou matando todo mundo sem ser detectado essa pegada de jogos de ninja é o que eu realmente curto e eu sempre quis um Tenchu moderno que abraçasse isso mas o que eu acho mais bacana nesse jogo é que ele tem co-op não apenas ele tem co-op para quatro jogadores online como ele tem co-op para quatro jogadores offline e eu não sei nem como isso funciona deve ser uma zona mas eu tenho muita vontade de um dia experimentar esse jogo com mais pessoas porque imagina você jogar um Tenchu com quatro jogadores simultâneos seria como jogar Bloodborne com quatro jogadores ao mesmo tempo o tempo todo sem você ter que fazer summons de aliados no mapa e é por isso que eu fiz questão de ter uma cópia de Tenchu Z e esse aqui é definitivamente um jogo que eu faço questão de um dia conhecer a fundo e por fim para completar a minha coleção de jogos do Xbox 360 ainda existem alguns RPGs principalmente que eu tenho muita vontade de conseguir adquirir RPGs exclusivos do Xbox 360 como por exemplo Magna Carta 2 e tem alguns outros também tem três RPGs específicos do Xbox 360 que eu não tive a oportunidade de adquirir porque são todos extremamente caros são jogos estupidamente caros e que eu não tenho condição de adquirir até porque eles não são jogos particularmente bons eles são apenas jogos caros de adquirir então são jogos que fico esperando uma oportunidade futura tem alguns outros jogos exclusivos também por exemplo eu tive a oportunidade de adquirir uma cópia de Samurai Shodown Sen mas eu não quis porque estava muito caro não é um jogo que eu estava particularmente interessado em pagar o preço que estavam me pedindo por ele por outro lado eu adquiri recentemente eu não tenho nem aqui o jogo ainda não chegou para mim mas eu adquiri uma cópia de Asuras Wrath para o Xbox 360 eu optei por comprar a versão do Xbox 360 porque como as lojas digitais do Playstation 3 do PSP e do Playstation Vita foram desativadas você não tem mais como comprar o final verdadeiro de Asuras Wrath que só existe em DLC que é uma das táticas mais escrotas e babacas da Capcom onde você vende o final verdadeiro do jogo como DLC mas é uma coisa que ela fazia nessa época mas no Xbox 360 eu ainda tenho essa possibilidade então eu comprei o jogo no Xbox 360 porque o meu Xbox 360 é o original e aí eu tenho a possibilidade de comprar o DLC de Asuras Wrath para poder jogar o final verdadeiro que é o motivo pelo qual eu quis comprar o jogo mas tem um outro jogo desses mais raros e mais difíceis de adquirir para o Xbox 360 que eu fiquei muito feliz de finalmente ter podido ter uma opção de conseguir uma cópia a um preço razoável e esse é uma cópia de Operation Darkness esse aqui é um RPG da Atlus feito exclusivamente para o Xbox 360 é um RPG tático de turnos da Atlus e ele tem uma coisa muito curiosa eu não sei se você vai reparar na caixa um detalhe sobre esse jogo ou se eu virar aqui atrás de repente você pode ver bem aqui que o jogo tem co-op de 4 jogadores que é algo que eu achei muito impressionante e muito interessante nesse jogo você pode ver bem aqui que o jogo tem co-op de 4 jogadores num RPG tático de turnos da Atlus o que eu acho muito interessante e nazistas então esse aqui é um RPG em que essencialmente Hitler se aliou com vampiros e o exército europeu se aliou com lobisomens e aí você tem que lutar contra esqueletos nazistas vampiros e lobisomens do mal com o seu exército de soldados junto com os seus lobisomens do bem eu não estou mentindo porque eu tenho uma cópia do jogo que tem inclusive o manual e você pode ver no manual alguns exemplos disso como o fato de que você tem aqui o Alexander Vlado e a Camila são dois vampiros que você tem que enfrentar ao longo da sua aventura porque é claro que você tem é um RPG da Atlus é um RPG bosta que é feio de doer que a Atlus lançou exclusivamente para o Xbox 360 e onde você caça vampiros e obviamente porque não caçar eles nem mencionam o Zé Ruela que está aqui anunciando o cópia de 4 players porque será porque ninguém gostaria até parece que alguém disse para o pessoal lá de Japão galera japonesa a gente sabe que vocês tem uma certa fascinação com enfiar alemão nos animes por algum motivo que a gente não vai entrar a fundo por favor não olhem seus livros de história mas dá para ser mais sutil ou não vamos cair para dentro é isso mesmo tipo Persona 2 já tinha o cara agora o Xbox 360 tem um jogo inteiro onde ele é o antagonista e eu adoro isso porque esse jogo é uma merda e eu preciso conhecer ele mais a fundo um dia quem é que não quer lutar contra esqueletos e vampiros e nazistas utilizando lobisomens Operation Darkness compre já exclusivo para o Xbox 360 e bom aí está é uma coleção que ainda está crescendo com o passar do tempo existem alguns jogos que eu ainda não tive oportunidade de adquirir que eu gostaria de adquirir mas a coleção minha de Xbox 360 diferente das outras coleções que eu tenho como por exemplo a minha coleção de Playstation 2 que já cresceu um pouco a de Playstation 3 e a do Nintendo Wii U mas ali em cima eu tenho o 3DS a minha coleção de Playstation 4 que vocês já viram eu tenho alguns poucos jogos de Playstation 1 eu gostaria muito de ter mais mas jogos de Playstation 1 são extremamente caros se não forem jogos em japonês como a minha cópia de Soukaiig e de Final Fantasy Tactics mas a minha coleção de Xbox 360 ela é uma coleção que já está destinada a ser pequena eu não tenho muitos jogos de Xbox 360 que eu realmente gostaria de ter mas existem ainda alguns jogos que eu gostaria de adicionar a ela e é claro se alguém aí algum fã do canal tiver sobrando algum jogo lixo de alguma coleção que você não queira ou que você gostaria de mandar pra cá nós temos a caixa postal do canal que você pode encaminhar esse tipo de coisa pode ter certeza absoluta que vai ser cuidado com muito carinho e com muito amor e talvez seja um jogo que eu estou precisando para fazer um vídeo seria extremamente bem vindo sem sombra de dúvida nenhuma mas aos poucos a gente chega lá porque as minhas coleções de jogos eu diria que elas são bem diferentes das coleções de jogos de outras pessoas e aqui você tem um exemplo essa é a minha coleção de Xbox 360 porque são esses os jogos que me chamaram a atenção e que fizeram com que eu queria ter uma cópia deles física na minha prateleira e bem aí está mais um vídeo de coleção para vocês eu gostaria muito de saber de vocês se vocês colecionam ainda mídia física de jogos como esse se você tem algum jogo de Xbox 360 que é diferente ou mais raro de se encontrar o que você tem na sua coleção coloca nos comentários abaixo que eu gostaria muito de saber e se você gosta desse tipo de vídeo você pode me ajudar você pode ajudar esse canal você pode se inscrever agora mesmo ou você pode compartilhar esse vídeo em comunidades que falam sobre coleções de jogos sobre Xbox sobre colecionismo para que mais pessoas saibam que tem gente produzindo esse tipo de conteúdo quanto mais pessoas veem esse tipo de conteúdo mais vocês estão me dizendo que esse é tipo de conteúdo que vocês gostariam de ver e me deixa mais animado ainda de ir mais a fundo e produzir esse material para vocês então se você gostaria de ver mais me ajude a ajudar vocês eu tenho muita vontade de produzir mais esse tipo de conteúdo e vem até o nosso próximo encontro o meu nome é Araújo este é o canal Caps Lock eu gostaria muito de ter você aqui de novo com a gente no nosso próximo vídeo o meu nome é Araújo o meu nome é Araújo o meu nome é Araújo o meu nome é Araújo